Fundada em Tóquio em 1946, a Sony nasceu da ideia genial de dois homens. Masaru Ibuta era engenheiro e Akiro Morita era físico quando decidiram criar uma empresa de reparação e construção de equipamentos eletrônicos. Na época, investiram o equivalente a 190 mil iens para criar uma empresa com apenas 20 funcionários. Inspirada pela personalidade de seus fundadores, a missão da Sony de fazer coisas diferentes, inovadoras e estar sempre um passo à frente dos outros contribuiu de forma decisiva para a evolução do mercado eletrônico mundial. Akiro Morita nasceu em 1921, com o destino predeterminado de ser o herdeiro do negócio de saqueiro da família Morita. Contudo, entusiasmado pela música clássica ocidental e pelas revistas eletrônicas de que era assinante assíduo, o jovem, desde cedo, começou a se interessar pela eletrônica. Por isso, optou a estudar física na Universidade Imperial de Osaka. Masaru Ibuka nasceu em 1908, em Tóquio. Ele se formou em engenharia em 1933, pela Universidade de Varsada. Em 1945, ele deixou a empresa e fundou uma loja de concertos de rádio em Tóquio. Masaru Ibuka era apaixonado pela tecnologia e sonhava criar produtos inovadores. Quer aprender manutenção de celular totalmente do zero e abrir a sua própria assistência técnica? Confere aqui no primeiro link na descrição do vídeo, que eu tenho uma ótima dica para você. Olá pessoal, eu sou o Luiz Reis e esse é o canal Visão Digital. Se você curte assuntos relacionados a empreendedorismo, negócios, tecnologia e economia, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações para sempre você ser notificado quando a gente tiver vídeo novo por aqui. O primeiro projeto deles foi uma máquina para cozinhar arroz. O projeto não fez muito sucesso, mas o desenvolvimento de almofadas elétricas aquecidas foi bem mais sucedida, que permitiu equilibrar a situação financeira dos jovens empresários. O destino cruzou a vida desses dois homens geniais, que tinham uma ampla visão de negócios, mesmo numa época em que o Japão se encontrava destruído pela guerra. E das cinzas, eles fizeram nascer uma grande empresa em nível internacional. Masaru Ibuka e Akiro Morita se conheceram em 1944, quando trabalhavam juntos no Centro de Pesquisa Naval Japonês. Morita havia sido admitido como tenente da marinha e Ibuka era engenheiro-chefe da Companhia de Instrumentos de Precisão do Japão. A sociedade começou quando, em 7 de maio de 1946, Akio decidiu abandonar a carreira de militar e resolveu associar-se ao amigo, investindo o equivalente a 1.900 iens para criar uma empresa. A empresa ficava em um dos grandes armazéns na cidade de Tóquio. Tinha apenas 20 empregados e reparava equipamentos elétricos, ao mesmo tempo que a empresa tentava construir seu próprio produto. A nova empresa não tinha qualquer maquinário e possuía muito pouco equipamento científico. Contanto, apenas com a sua própria inteligência e conhecimento de engenharia, Masaru Ibuka e Akiro Morita preparavam-se para alcançar novos mercados. Uma das primeiras apostas foi o lançamento de um inovador leitor de fita magnética, concebido para o mercado emergente do ensino da língua inglesa, que teve uma enorme aceitação junto às escolas e universidades locais. No final dos anos 40, a maioria dos consumidores não dispunham de meios financeiros para comprar equipamentos eletrônicos sofisticados. Em 1950, a empresa lançou o Sony Tape, o primeiro cassete de gravação. Este evento foi rapidamente seguido pelo lançamento do primeiro gravador de cassete magnético do Japão, o G-Tape. A história da empresa começou a mudar em 1954. A empresa de engenharia de telecomunicações de Tóquio, como era chamada, obteve uma licença para fabricar transistores. O transistor tinha sido inventado na América, porém, ainda não tinha sido aplicado nos rádios, que eram alimentados por válvulas. Em maio de 1954, a empresa lançou o primeiro transistor do Japão e o primeiro rádio transistor. No ano seguinte, soube a marca Sony. Os pequenos e resistentes rádios portáteis da Sony rapidamente conquistaram os consumidores em todo o mundo e estabeleceram uma reputação de qualidade e de inovação para a marca. Nos anos seguintes, a Sony continuou lançando novos produtos no mercado, como em 1968, com o lançamento do Triniton, o primeiro televisor a cores com cinescope, e em 1979, o lançamento do Alckman 1 K7 Play, que foi o primeiro tocador de música portátil do mundo. Em 1987, o lançamento da Handcam, que era uma pequena portátil câmera de vídeo com o formato de uma fita de 8mm, que tinha uma vantagem de serem menor que os concorrentes VHS, e possuíam uma melhor qualidade de imagem. No ano de 1991, o lançamento do DAT Digital Audio Tape surgiu no mercado como uma boa aceitação do público, principalmente dos profissionais de áudio, pela alta qualidade sonora. No ano de 1994, a Sony lançou no mercado o mini-disc, que era um disco óptico gravável, um aparelho com alternativa superior às tradicionais fitas cassetes de áudio. O disco, baseado em mídia digital para gravação e distribuição ao consumidor, tinha qualidade semelhante ao de CD. A Sony, no ano de 1996, lançava um dos maiores sucessos do mercado, o PlayStation, um videogame revolucionário que se tornou um enorme sucesso de vendas. A empresa gastou mais de R$ 779 milhões no desenvolvimento do produto. O videogame se tornou um produto de mais sucesso da empresa, chegando a possuir 70% de participação de mercado. Com o passar dos anos, outros produtos foram lançados e incorporados na linha de produtos da Sony e ajudaram no desenvolvimento e crescimento da empresa. Tudo começou em uma união entre a Sony Mobile do Japão e a sueca Ericsson para criar o smartphone que, em 2001, indiscutivelmente definiu a marca desde seu primeiro lançamento, a Sony Ericsson. Rodando um sistema operacional próprio, o primeiro celular da marca foi o T68i e trouxe um design brilhante e ofereceu bordas curvas e um joystick no lugar de botões de navegação e uma tela de 256 cores que estabeleceu uma referência para telefones celulares e custava, na época, cerca de R$ 650. Com o passar dos anos, os telefones estavam ficando maiores e o conceito de telefone premium começava a nascer. O Sony Ericsson T610 combinou um esquema de cores preto e prata e um joystick em uma tela de 65 mil cores com a resolução de 128x160 pixels e o design premium foi um dos grandes atributos para o enorme sucesso de vendas. Após o lançamento do iPhone, a Sony Ericsson primeiro apoiou a Symbian como a sua plataforma de escolha, depois o Windows Mobile e depois o Android. À medida que seus concorrentes expandiam para os smartphones, enquanto fazia sua transação para os smartphones, a empresa ainda produzia telefones com um recurso como o W995 em 2009, que tinha a primeira câmera de 8 megapixels do mundo e fazia parte da série W da marca. A principal mudança na sorte da Sony veio na decisão de comprar a parceira Ericsson e fazer a Sony Ericsson a sua subsidiária integral. O anúncio foi feito em outubro de 2011. A Sony concluiu a compra em fevereiro do ano seguinte e assim nasceu a Sony Mobile. Com a aquisição, a empresa passou por uma grande reestruturação e transformação. E você, o que pensa sobre a Sony? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa empresa. E para você que quer aprender manutenção de celular totalmente do zero e abrir a sua própria assistência técnica, confere aqui no primeiro link na descrição do vídeo, que eu tenho uma ótima dica de um curso que está ajudando várias pessoas a abrirem a sua própria assistência técnica. Confere aqui no primeiro link na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Aqui do lado, eu vou deixar mais um vídeo para você assistir. Clica nele que a gente se vê lá. Por enquanto é isso. Um forte abraço e até a próxima.